Música Você tá ligado que agora quem começa é o D? Então é, eu não, não os desodorantes. Dereck começa, vem geral com a mão em cima do Flaminha! Música Oh! 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 Um pego da família com o olho que eu farei na mente Matizá nos prédios, batizá nos prédios Dizem um pepinho que vem ter criado meu olho de dano Vou virar os planos, batizá nos prédios Esse nego derruba é um fato, eu não sou o assassinato, hoje nem do que eu te bato, faço trap de fato, com certeza, toda não tem a beleza, porque toda vez que eu tô no beat, isso é tipo uma espada e hoje eu vou te cortar com detreza, natureza é meu ataque, natureza é meu destaque, hoje esse beat bate, mano, eu tô debochado muito e eu nem sei o que eu vou te matar, eu sou o basque, hoje você sente o basque, porque hoje na batalha você se fudeu, já que o basque não tá nessa porra, você tem que lembrar que o rei daqui sou eu, mas a primeira vez, meu mano, eu gringuei do basque, e você é todo bugado, você faz ataque, esse cara, ele tá xilique, entendeu, meu mano, é o kick, é porque ele encaixa com drop, minha geração só tem drip, esse cara agora, mano, morreu, entendeu, meu mano, você vai morrer, o que zap rima porque tá ligado, mano, que eu tenho R.A.P., até porque se você rima bem, demorou, mano, que a rima é cerâmica, mas o erro desses cara é vender por um real pra se aparecer em câmera, não, 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 não me apareço em câmera, eu tenho uma câmera secreta, com certeza, nego, eu tô no beat, porque não é desarquiteta, você disse que você tem um beep, não dá xilique, por isso que eu não me colho, é que eu sou o jovem negro, você tem o drip, enquanto eu tenho o molho, só que meu mano, é o jogo de cintura, demorou, você revigora, só que parceiro aqui, você fudeu, é a cintura de mola, ele tem a câmera secreta, demorou, mano, que eu vou te dizer, hoje as câmeras estão em mim, eu tô na letra e não no BBB. Mas vou te bater, porque no quesito rima, cê não faz R.A.P., cê pode, tá no BBB, nego, vou te falar, no BBB, você no marco, não é a Karol Conká. Pode que não, vai se fuder, até porque mano, que é sem interesse, na verdade é fazenda, eu sou o Threlberg, esse é irmão desse, porra, velho, você todo bugado, entendeu que cê tá à toa? Então vai tomar um soco na orelha, que eu tô preparado com o Rock Balboa. Você disse que cê tá na fazenda, mas sua rima não renda, por isso que sua vida tá por um diz, na verdade cê tá na fazenda, então liga o seu joguinho que você não vai ter coleta feliz, então, pega a visão, yeah, yeah, cê não fez improvisada, vou, hoje cê toma a pontada, eu te ensino como que faz a levada. Então cala tua boca, que agora tá te tocando, meu pai, cê deu meu mano, que minha rima multiplica, caralho, esse mano não tem coleta feliz, é o dono, nada, esse é coleta maldita, velho, e você é bugado, entendeu meu mano, que eu tô no intuito. O joguinho é o tigrinho, segue o meu link, que tá fazendo muito. É isso, de votação hein, barulho pra quem conversou, barulho pra quem gostou, das rimas de Dereck. Diferentemente, barulho pra quem gostou, das rimas de Dereck. Cê que sabe, só pra confirmar, mão lá em cima, mão lá em cima e barulho pra quem gostou, das rimas de Dereck. Mão pra cima e barulho pra quem gostou, das rimas de Dereck. 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 Música Dereck. Dereck. Quem tá na minha frente, então agora Mano, eu sou mais não consciente Eu faço o verso, mano, que é delinquente Até porque deu pra entender que eu tô Na levada, então pega suas raízes Que eu tô com a minha quadrada A raízes eu tenho no meu cabelo Eu tenho no hip hop, eu tenho o tempo inteiro Você é tímido, eu sou desinibido A sua fazenda é de Adão Pois tem o fruto proibido E é por isso que eu vou te encher de pancada Por isso animo toda a rapaziada Se é tudo isso, mano Você tá por ibope, você é televisão Enquanto eu sou hip hop Eu não sou tímido não, entendeu? Você dispara Você que é um cuzão, então mano, prepara Eu não sou tímido, porque é a rima que dispara É o passinho romano, não gosto de mostrar a cara 3, 2, 1, rima! Eu também não gosto de não na cara E é por isso que hoje você dispara Eu não gosto de mostrar a cara Porque eu sou sagaz Que o rosto do neguinho hoje em dia vale demais Então vale demais, entendeu? Mano, você tá tremendo Ai, o rosto vale, mas a rima vale menos E deu pra entender, mano, que eu tô na classe Eu não mostro na cara, mas todos Quê tem minha face Quê tem minha face Cê é me sigo em Facebook Na rima, cê não é o crack Cê disse que a minha rima não vale nada Não proceder, ela vale mais que eu E muito mais do que você Eu não sou o crack não Eu tô na disciplina Pra mim você é o mongão Eu te espanco com rima Porque crack é droga Eu tô na disciplina Crack sou eu na batalha E minha mãe é heroína Esse cardinho eu já mandei Lá na Estudante Se quiser vai dar replay Essa é a nossa diferença Por você ter um desafeto Você é crack pedra Eu sou o crack neto Fechou, 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 fechou Família Parou, fechou Tá bom, tá bom Hora de votação então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas imagens Gui-Zag Diferentemente Barulho pra quem gostou Nas imagens Gui-Zag É isso família Gui-Zag passando pra próxima O que você acha que vai cantar O que é isso família Você acha que vai cantar Você acha que vai se divertir O que é isso família Você acha que vai se divertir O que é isso realmente